Música Esse novo dia Eu escolho viver Para o teu reino Para o teu reino Em tudo o que sou O meu tempo e nós A ti entrego A ti entrego Vou Deixar minha marca Na história Vou viver Os meus dias Pra tua glória Eu sou Quem tu és pra mim Minha vida Eu entrego Pra servir Sou Caleb E Ando pelo mundo Como Cristo Entrou Para salvar Para salvar Para salvar Para salvar Em todos os lugares Como Cristo Como Cristo Me mandou Eu vou Eu vou Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar Vou Eu sou Calegui Por tudo o que fizeste Por quem tu és pra mim Por quem tu és pra mim Minha vida Minha vida Eu entrego Tudo pra servir Eu sou Eu sou Calegui Eu sou Calegui Eu sou Calegui Minha vida Minha vida Eu entrego Eu entrego Pra servir Minha vida Eu entrego Pra servir Sou Calegui Quer pular? Por que você Eu entrego Para o teu reino